o que é isso aqui para você não esqueça de mandar para mim lá pelos sociais esse vídeo aqui ó PC gamer de 20k do Luan não roda jogos do Clique Jogos caralho PC de 20 mil não rodar Clique Jogos é foda em fala o canal Clips do Luan Gameplay uma conferir aqui mas se inscreve no canal que tem vídeo aqui todo dia 7 horas 9 horas da noite não escreve lá no segundo canal que a gente tá lá toda semana trazendo roupas e vídeos inédito se inscreve lá deve tudo aí e continuando vira pensais que a gente tá de olho beleza então bora ver isso daqui calvos do olímpico mas caraca olha os calvos do olímpico caralho isso aqui é tela cheia olha a tela cheia caralho muitos controles muito controle mano bem 10 e o moleque ele deu 49 porra aí é foda menor caralho que que é isso velho o primeiro tem um jogo foda do bem 10 e vim fazer né caralho pesadão eu tô muito maluco e caralho mano o Luan eu não sou tão magro assim até que dá horinha esse jogo Caralho! A gente também tem que, né? Agradar o público. Masculino, né, meu nome? As meninas já viram bem dez dela. Masculino. Agora é a nossa. Lovely Barbie. Ah, não, meu nome. Peraí. Vale o meu... Mas era cinquenta. Quer ver a merda? 49, mais um. 50. Ué, é o jogo do Play 1? É o jogo do Play 1? É o jogo do Play 1, mentira! A verdade é que eu joguei Barbie em nenhum lugar. Os caras tão jogando Barbie no Play 1, mano. Putão mesmo. Uou! É do Play 1 mesmo, é. Caralho, jogou no Play 1! Você tá jogando navegador, moleque! Que isso, viado? 2022, porra. Encontre seu nome. Ok, fácil. Easy. Caralho, nem fui... Menor, só eu tô achando isso aqui um absurdo, mano! Como é que o cara fez isso? Viado, eu tô jogando um jogo de Play 1 pelo navegador, menor! Não, 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 não. Uou! Caralho! Caralho! Caralho de ideia! Que no Crash, caralho! Que no Crash, caralho! Que isso, cara? Vamos! Dora! Que que isso? Meu Deus, tem que tirar a roupa... Qual é, mano? Aí não! Aí é foda, mano! Tem que tirar a roupa da boneca, aí não, mano! Deixa quieta essa parada aí, mano! Esse cara é complicado! Deixa eu falar! Oxi, oxi! Bugou! Sony? Meu Deus! Caralho, velho! Bugou tudo, ó! Vai pra tela azul essa porra aí! Quer ver? Vai explodir! Pera aí, menor, velho! Música de Girl! Acho que roubaram o Luan, hein, mano! Não sei... PC não é 20k, não! Cadê? Meu Deus! Não sei o que vai abrir aqui, cara! Vai que abre um porra! Vai que abre um porra! Vai que abre um porra! Falaram que era 20k! Cadê as princesas, velho? Caralho, bugou mesmo, ó! Meu Deus! Que porra é essa, minha... Ooooooooh! Ah, que susto, mano! É um antivírus! Propaganda de antivírus! Caraca, velho! Meu coração chegou a bater agora, mano! Que isso, mulher! Eu até me assustei agora, mano! Você é louco! Caralho! Do nada, meu bagulho! É, meu irmão! Olha o medo agora! O medo! Até me assustei, mano! Caralho! Ode! Ode! Atenção! Altão... Caralho! Atenção! Caralho! Não, cara! Ode! O nome do jogo Sidney. É Lockheed mano. Olha essa merda moleque. Cara, o cara criou esse jogo aqui em 2 segundos mano. Em 2 segundos é foda. Foi para isso que eu comprei 380 mano. Agora está explicado. Porque o valor. Lizinho mano. Quero escargo. Cadê escargo em cima agora? Lizinho? O que? O site deve ter todo bugado mano. LIZIN mano. Só deu 2 reais. Pelo PITS. Joga Sonic Final Fantasy X6 no Clique Jogos. É de turno mas é muito foda. Mano. Estão ouvindo barulho. O carro não se move. Só que te ligam. Eles são pobres. Caralho. Não chega nunca na bola. Chegar na bola vai explodir aqui mesmo. Peraí. Caralho. Caralho velho. Caralho. Caralho velho. Aperaí velho. Caralho. Não tem como não. O gol é um buraco na parede. Espera aí que já fazia um gol. A meta é fazer um gol, mano. Vai chegar nunca no gol desse jeito aí. Caraca, não vai chegar não. Ah, tá indo devagar. A bola tá mexendo, eu não sei mais, velho. Tá mexendo. Vai fazer gol, viu? Cadê a animação do gol? Calma aí. A bola, ela tava indo. Eu achei que a bola tinha parado. Agora ela voltou a andar. A bola, ela ainda tá andando naquele primeiro contato. Mandou dois reais. Joga um guitar flash, ai meu nobre. Vou jogar, meu nobre. Pelégo Lanches só deu dois reais. Pelo Pix, quero ver seu cérebro de primata jogando dois shows aí. Eu não. Cérebro de primata. Caralho, não fez gol ainda, mano. Saptar o banco fortaleceu com 20 reais. Valeu, meu nobre! O bandido, o Léo, mandou dois reais. Essa hora foi, hein? Para pessoas pobres com computadores. Inversa barra, inversa barra, inversa barra. Foi gol, né? O calote que o moleque me deu. O moleque mandou cenzão. FUNDO for a Jerusalem. É um... Oh, meu nuvem! No pornô! Vai, vai, vai! Vai, vai! No pornô! Não pornô! Não pornô! Viando com dúvidas! Não pornô! Será que corro Exepera? O cara é maluco, galera. Duva então esse mesmo, caralho. Caralho, mano. O cara ganha um salário mínimo em cada live que ele faz. Caralho, de novo. O cara é foda. O cara é foda. O cara é foda. Não, estou arrumando o quarto. Robin libertou um macaco com 100 reais. É, eu fui pegar um negócio que caiu. Explica no tamanho dele o que está acontecendo. O bom é que se o cara tiver dinheiro, pode ficar a live toda mandando senzão para ele. Ele fica a live toda que não doi. Cara, esse cara é foda. Daí, galera. É, eu vou pensar que é melhor me indicar do 1 na roda de jogos. Clique jogos lá no canal. Clique do LAN Gameplay, comenta aqui na share desse vídeo aí. Se você quiser mais vídeos com esse, manda a vontade lá pelas redes sociais. Vocês que me mandam a programação do canal. O link do vídeo vai ajudar pelo link aqui na descrição. Continua dando vídeo lá pelas redes sociais. Vou deixar o vídeo aqui, continua assistindo. E nos vemos nos próximos vídeos. Estamos juntos, nos falou e tchau.